Então as indicações vão ser pacientes com dor abdominal, principalmente o que a gente mais vai ter de queixa, né, para poder pedir o exame, certo? E tem essas informações limitadas, como a gente já conversou, mas o nosso objetivo quando a gente quer um raio-x de abdômen vai ser essas três situações. A gente quer avaliar uma suspeita de obstrução intestinal, criança com dor abdominal, hipertimpanismo, tá? Sinais de peritonite, aí tem, sei lá, alguma doença abdominal, alguma doença importante no abdômen. Eu até recebi, seguindo a obstrução, né, que é abdômen agudo perfurativo, também é uma suspeita. Eu recebi de uma colega, agora não vou lembrar o nome dela, se você tiver aí me perdoe, se apresente aí, fale que você está aí. Ela é da Angola, tem bastante gente da Angola que me segue, achei super legal. E Moçambique também, que eles falam português, né? E aí eles têm doenças bem diferentes da nossa, de perfil epidemiológico. E ela até me mandou umas imagens de uma criança com pneumo peritônio, fez um abdômen agudo obstrutivo, perfurativo, perdão, por conta de uma salmonela, uma infecção grave por salmonela. E aí acabou fazendo isquemia, perfuração ali da alça e fez um pneumo peritônio, tá? Certo? Então, suspeita de abdômen agudo perfurativo e localização de corpo estranho. Então, basicamente, nós na emergência, pediatras, médicos aqui da emergência, atendendo crianças, são essas três situações que a gente mais quer avaliar, tá bom? Beleza? 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 Abertura